A gente está vivendo esse momento de transição, ele é para tudo, ele é político, ele é econômico, ele é do mundo, fora, mas ele é muito interno também, né? E se a gente não muda a postura interna, nada acontece de diferente fora, é o que você está falando aí. Então, se a pessoa começa a estar mais consciente, ter mais conhecimento, prestar mais atenção, estar presente, como a gente fala na linguagem, a linguagem mais do autoconhecimento, né? Estar presente, ser protagonista da própria vida, então falar, peraí, agora eu vou tomar conta dessa minha vida financeira. Vou pegar aqui, vou realmente olhar, vou olhar qual que é a melhor opção, o que eu tenho para fazer agora. Então, é muito uma questão de postura e que a gente foi muito acostumado a deixar todo esse poder fora, para depender das coisas fora, das decisões econômicas, das decisões políticas, desde a decisão do pai e da mãe, quando a gente era pequeno, né? Então, eu acho que é muito uma... as coisas se conversam muito, é muito interessante, porque é uma postura dentro e uma postura fora ao mesmo tempo. Então, eu acho que também o teu livro, por exemplo, assim como a Fuccionomia também, o livro da Fuccionomia, todos esses livros novos, eles abrem muitas portas e janelas para a gente. Então, uma coisa que você nem sabia que existe, eu não sabia que existia essa opção, daí você vai lá e você descobre, né? Por exemplo, a Mônica já andou trocando vídeos com a gente de que tem pessoas que vivem com muitas fontes de renda. A pessoa não tem nenhum trabalho fixo, mas tem muitas fontes de renda, que pode ser uma renda que vem do royalty de um livro, outra renda que vem de um curso que ela dá, a outra renda que vem, enfim, de outras coisas, né? Então, essa nova visão é como se fosse assim, a gente vai ficando consciente, vai expandindo a nossa consciência e isso também vai trazendo esse fluxo que você está falando e essas novas possibilidades para a nossa vida, né? É muito interessante. Sim, não tem dúvida. E, às vezes, a gente precisa de ajuda, viu, Deise? Eu aproveito também já para agradecer a você e a Mônica, já que você mencionou, e também já fazer um jamazinho aí para vocês, porque no meio do ano agora, eu estava com o projeto, ele estava meio parado, assim, eu não estava conseguindo deslanchar. E aí, a Mônica e a Deise apresentaram a proposta lá da jornada profissional, consciente, né? Eu falei, ah, legal, acho que isso pode me ajudar. E realmente me ajudou, sabe? Elas me trouxeram, assim, durante as aulas, né? A última aula, inclusive, eu me emocionei, assim, sabe? Aquela coisa que pega, assim, no teu coração mesmo, diretamente, sabe? Essa consciência de que, poxa, se você tem conhecimento, se você tem um papel no mundo, por que não exercer? E isso me deu um estímulo, e aí eu desinvestei, né? Aí eu concluí o livro, eu terminei as pesquisas, né? Já comecei a formatar, enfim, né? E agora, nós fizemos esse curso, acho que foi em agosto, né? Julho, agosto, né? E agora, em novembro, eu estou aqui com o livro pronto. E já pensando num curso à distância, também, né? Com base nesse livro, em outros conteúdos, também, criar um curso para educação à distância, falando dessas questões econômicas, dessas economias, dessas possibilidades econômicas que a gente tem, e principalmente das tendências, né? Então, aguarde que para o ano que vem, né? Com Covid, eu sei Covid, né? Mas, né, eu pretendo realmente estar lançando essa proposta, e agradeço também aí a você, a Mônica, né? E as pessoas que te participaram, né? Umas pessoas incríveis também, geniais, que eu vi que também deslancharam, né? Cada um foi para um canto e está fazendo coisa muito linda, né? Então, assim, essa questão de você tomar essa consciência, se você não consegue por si, eu recomendo, busque ajuda, né? Sabe? Fala atrás de alguém que você possa conversar, que possa, então, te dar um direcionamento, né? Isso ajuda demais, gente. Também é a hora que a gente desencalaca, que a gente solta, então, essas amarras, aí a gente voa, né? Aí a gente flui. Tchau, 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 tchau.